O combate ao sarampo vai ser reforçado em 67 cidades da região nordeste. O objetivo é interromper a transmissão da doença e impedir que o vírus se espalhe para outras regiões. Para isso, quase 4 milhões de reais vão ser destinados para intensificar ações de controle da doença, como a vacinação para todas as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade.